É pai, a coisa tá feia, véi Eu tô... O reinado agora é meu Eu sou o rei, né? O Mufasa Ficou... Mufaso E... Só que tem uma coisa, pai Eu quero encontrar uma parceira O que você acha, véi? Rapaz, eu não sei se é muito bom não Porque se tu achar, eu acho que vai ser interesseira Por que vai ser interesseira, rapaz? Agora tu é rei, rapaz Mas eu sou bonito, rapaz, tu quer dizer que vai ser interesseira? Eu sou feia? Tá feia pra caralho! Eu sou bonito, rapaz, me respeito, eu sou um símbolo Fica aí, pai, pode ficar aí Pode ficar aí, pai, que eu vou ali encontrar Alguma namorada pra mim Porque eu não quero É... Ficar aqui e ir atrás de namorada com meu pai, né? Pelo amor de Deus Rapaz, esse negócio de ficar enrabixado com meu pai Rapaz, meu pai Tá um cachaceiro que só Vou ficar enrabixado com ele, nada Mas não vou mesmo, filho Vou encontrar uma cremosa pra eu degustar Pra eu namorar, rapaz Não vai degustar, não sei se não Véi Esse local aqui tá... Opa! Ah, mentira! Mentira! Calma, Rodrigo Para de passar vergonha Para sim, bê de passar vergonha Peraí, peraí Produção, põe aquela música bem romântica Bem romântica Não, não Pelo amor de Deus Não é Pablo, não Pelo amor de Deus Vamos lá Uma música romântica Aí Oi Oi, tudo bem? Como é seu nome? Não, não vou perguntar qual é seu nome Porque já tá aqui em cima, né, mano? É Nala Hum Nala Olha que linda Você quer ser minha namorada Nala Quero sim Quero, quero, quero Tô brincando Tô brincando Tô brincando, Nala Vem cá Porque eu sou brincalhão Ixi Olha o rinoceronte aqui, ó Vem, Nala Vamos, vamos para a nossa lua de mel Então, Nala Pula Vamos, Nala Vamos ali, ó Já chegou no nosso destino Vamos para a nossa lua de mel Aqui, ó É, como é que a gente vai para a lua de mel Sem ter casado Que eu não entendo, né, mano? Mas, mas tudo bem Tudo bem Vamos passar aqui no gelo Lugar bem gelado Não, mano Agora no pior Pio, pior O melhor O ruim é que no gelo tudo encolhe, mano Perdão Não dá certo isso, né Melhor para o lugar mais quente Né, não, Nala Vamos, Nala O negócio aqui não dá, não Tudo encolhe aqui, rapaz Olha, Nala Vou falar para você Eu não sei se você sabe Mas eu sou o rei Simba Meu pai me passou o reinado dele Nada forçado Nada forçado, viu? E você vai ser a minha rainha, tá bom? Você vai ficar ao meu lado Só que Tem uma coisa Você sabe, né, Nala Que leões Tem várias leoas, né? Então você já sabe Você não vai ser a única, né? Nossa, seu pervertido Parei com isso Senão eu não vou namorar com você Calma, Nala É a ordem da natureza É natureza Tá? É a natureza Não, desculpa Desculpa, tá bom Por enquanto não Deixa eu ir para mais tarde Não, Nala Não, não Calma, calma, calma Ela me deu um dano Bem danado mesmo, hein? Não, Nala, tá bom Me desculpe, me desculpe Nala, chegou a hora de caçar Vamos caçar essa lacoste Ó, venha, Nala Venha, venha, venha Pega Segura-se lá, gaticha Misericórdia, Beg Taca-lhe pau nela Minha vez Cuidado, Nala Para eu atacar na você Boa Despedaçamos a lacoste Vou levar lá você Para a minha caverna Para eu mostrar para você O tamanho da minha pedra lá Vou mostrar para você Vamos, faz assim, ó Na verdade, vamos atrás Vou mostrar o tamanho da minha pedra Para você na minha caverna Assim que entrarmos Você vai ver o tamanho Da minha grandiosidade da pedra Vem, Nala Vamos Aqui, Nala Chegamos Aqui é a minha caverna Estou falando para você Está vendo, ó Bem aconchegante Tem um foguinho É, carne já foi, né? Toma essa minha aqui Para você aqui, ó Porque a carcaça Que tinha aqui Meu pai já deve ter comido tudo Meu pai é um cachaceiro Uma hora dessa Ele deve estar raparigando por aí Agora, Nala Lembra que eu te disse Que ia mostrar uma coisa Bem grande para você? Pois é, vou mostrar para você agora Olha, olha aqui, ó Olha o tamanho da minha pedra Está vendo? Ei! Cai Minha pedra é bem grande, Nala Está vendo? Olha aí, ó Olha aí Cadê a Nala? 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 Está inalando o quê? Olha, ó Nala, tá? Olha lá, tá vendo? O tamanho da minha pedra Olha aí, ó Gigantesca Era isso que eu queria mostrar para você Está vendo? Você comente poluída aí Sua taradona Estou fora, hein? Para com isso, hein? Para com isso, rapaz Ai, ai, ai Está na hora da gente sair para caçar Vamos, ó Já está amanhecendo É bem cedinho Rapaz, tu me deu a pancada, foi? Tu me deu a pancada, Nala Foi? Não, eu não vou lhe bater, não Que não pode se agredir Com quem não se merece das fêmeas Vamos atrás de comida Eu preciso de comida E você também Rapaz, meu pai saiu Até agora não chegou Deve estar raparigando Nem a minha namorada Ele não conheceu Rapaz Aí não dá certo, velho O que é isso aqui? Rosália Ih, esse gato aqui Está tenebroso, meu filho Não mexe com gato, não Vocês lembram do Sr. Bills? Esse aí, ó Só quem conhece isso aí sabe Só quem conhece esse gatinho aí Sabe o Sr. Bills Você pensa que é apenas o gatinho É o Deus da destruição Aquilo ali Quer ver? Não, eu vou provar Que eu estou certo Quer ver? Não tem condição, não Um bicho defesa desse jeito aqui De ser um gato normal, não Quer ver, ó Super Sardin 3 E pancada Fica lá, Nala Sai fora pra mim Engarrar e tu Tu vai tomar um pancadão É, mano Por sorte Esse gato Estava apenas parado aqui Eu estava deslogando Não sei Para ele deixar a gente matar Mas Aquela skin que ele estava ali Não é nada simples, não, mano Aquilo ali é alguma coisa Que você tem que comprar Ou a pessoa mais poderosa Para poder comprar aquilo ali, hein Hum Ai, 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 ai Vamos na Lá, nala Nala Lá, nala Vamos lá, nala Aê Vamos lá, nala Nala, vamos lá Isso Agora eu consegui falar Vamos atrás do meu pai, velho Meu pai deve estar Bêbado por aqui Em algum lugar Mano Eu acho que estou acabando Com a infância de um monte de gente Vendo Mufasa bêbado Não dá certo isso, né, mano Não dá certo, né, nala Que isso, cara Que isso É O pai sumiu Mufasa sumiu, filho Então vou caçar cavalo Caio de cavalo Faz jabá Mano Vai, vai, vai Pega, 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 pega Vai, vai Vamos fazer jabá Vamos fazer jabá Pula Ele está pulando Aê Não Caiu Boa, nala Come, come Hum Maravilha, velho Deu para comer Deu para comer uns dois bifes aqui Está ótimo Nossa, velho O bicho deu uma voada aqui Opa, ser humano também dá? Dá Ó, maravilha Ser humano é o melhor, filho Ser humano é o melhor Porque ele vem para desmatar aqui E acabar com a nossa floresta Olha onde tem um baú escondido, velho Nossa Vamos lá, nala Eu ainda não encontrei Meu pai vai fazer o que, né? Pelo menos já tem uma nova namorada Então, família Espero que vocês tenham gostado Vocês gostaram desse episódio? Sim? Não Está tão engraçado hoje Deixa aí nos comentários E se inscreva Para você poder receber mais histórias E mais vídeos engraçados assim No seu celular No seu computador Na sua televisão Ok? Só se inscrever E se você quiser conversar diretamente comigo É só ir no meu Instagram Esse que está aparecendo na tela aí Rodrigo Reis e Fitch Beleza? Então espero você No próximo episódio Beijo Tchau, tchau, tchau Nala Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto